Salve família! Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho, já começando o vlog aí do jogo contra o Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores, na Bomboneira. Tô aqui no parque, vim nada mais, nada menos do que buscar um ingresso. Tamo junto, vamos filmando aí, vamos fazendo o vídeo, mostrando tudo da viagem pra vocês. E hoje tamo aqui, em casa. Eu amo esse lugar. Vai Corinthians! É que na última vez a gente nem subiu a escada, a gente foi levado, né? A gente veio correndo, a gente foi levado aí. Pau na bunda do Santista, gente, temos que enganar. Vamos, vamos Corinthians! É do Brasil que é o quê? O clube mais brasileiro. Corinthians! 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 Pagabudo! É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira! Vem, fio! Vem, fio! Vem, fio! Vem, fio! Vem, fio! Viva! 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 Corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil, oh, 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 tu és orgulho, e levanta o Brasil, oh, 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 seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão, e o Brasil é dos primeiros, do nosso esporte, o Betão, Timão, 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 Corinthians grande, sempre é o carreiro, és o Brasil que é o quê? O clube mais brasileiro, Corinthians, 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 Vamos Corinthians! E essa noite este melhor! Vamos, vamos Corinthians! Vamos Corinthians! Vamos Corinthians! Vamos Corinthians! Candidate, o colinão, qual é o colinão? Timão, 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 Timão Timão, 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 Timão Timão, Timão Timão, 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 Timão Timão, 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 Timão Timão, 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 Tim A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não! ALEGÓN! 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 A A gente vai dar puta! O trabalho! Estou aqui, puta! Estou aqui, mãe! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Amor! Amor, 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 Am Tchau, Bermes! Tchau, seus malditos! Tchau! Tchau! Tchau, malditos! Malditos! Joga mais garrafa, filha da puta! Vamos! 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 Tchau, Bermes! Joga mais garrafa, filha da puta! Joga mais garrafa, filha da puta! Vamos! Maraca é nosso, hein? Joga mais garrafa, filha da puta! 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 Joga mais garrafa, filha da puta!